Muito bem-vindos à nossa 53ª turma da Imersão 8P. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A promessa é aquilo que o cara olha e fala o seguinte, nossa, que interessante isso, quero saber mais sobre isso. Não coloque foco no resultado. Coloque foco no processo que leva ao resultado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL